Um biólogo de 22 anos espancou a própria mãe dentro de casa em Fazenda Rio Grande. A polícia afirma que o motivo foi banal e a mulher continua internada em estado grave. A polícia militar trocou tiros com ladrões de carros em Almirante Tamandaré. Apesar de eles terem conseguido escapar, a polícia recuperou três veículos que eles tinham acabado de roubar em Curitiba. O meio campo Everton está cada vez mais longe do Atlético. O jogador esteve nesta sexta-feira no Rio, realizando exames médicos e deve ser um novo reforço do Flamengo. Após optar por uma pré-temporada mais longa com o elenco titular, a diretoria do Curitiba aposta nas categorias de base para a disputa do Campeonato Paranense 2014. Atraso de seis meses nas obras do Parque São Lourenço, arranha um cartão postal de Curitiba. No Caçadores de Notícias você vai conhecer o armazém que pode ser considerado o único museu que vende cerveja. O local tem antiguidades, bebidas especiais e vários tipos de iguarias. Nas páginas da Tribuna as dugem e valer mid methyl costfârocentes af pulled demais mais longas do limões mineiro, e excep800 do seu lugar. Obrigado.